Porra não me ajuda a ganhar do Bolsonaro Por favor, eu só consigo ganhar do Bolsonaro Por favor, eu preciso ganhar do Bolsonaro Eu não quero que faça o meu salão Por favor, me ajuda a ganhar do Vitor Ah, pessoal, vocês viram aí, né? Como é bom, pessoal, ver esse pessoal da esquerda Desesperado, porque é o que eles estão, é desesperado Vocês vão assistir aí o que? O Roberto Mota vai falar aí da Amanda Clay Que ela esperneou Deus Chilin de todo jeito Vocês esperam aí, vai ter vídeo a seguir aí do Do santo aí, Randolfo Rodrigues aí Ele vai espernear bastante, eles vão espernear bastante Falando que é ato, o presidente cometeu Ato antidemocrático Você sabe o que é ato antidemocrático, senhora Amanda Clay? É roubar o dinheiro do povo Que nem quem você defende fez É fazer o que eles fizeram aí com as crianças aí Tentando implantar ideologia de gênero dentro das escolas E muitas coisas que eles fizeram aí Aparelhar todas as instituições públicas Que a esquerda e o PT fez Isso daí é ato democrático, coisa que vocês não verem, né? Porque sempre entra um, esse pessoal da imprensa marrom No bolso de vocês, vocês não estão nem aí pro povo Aí quando tem um presidente que nem o presidente Bolsonaro Que ele está sempre no meio do povo, pessoal De 2018 pra cá, desde quando nosso presidente Bolsonaro foi eleito Que ele sempre está no meio do povo, na pandemia Sempre está ajudando o povo Então o desespero deles são esses Sexta um vídeo aí, pessoal Sexta um vídeo aí com a fala do Roberto Mota aí Que vocês vão ver a realidade nua e crua E a verdade pra vocês Valeu pessoal, assista Eu quero chamar a atenção para as cenas que a gente está vendo aqui na nossa frente Eu queria perguntar aos espectadores Se eles estão vendo aí algum sequestro em andamento Se eles estão assistindo alguma cena de violência Se eles estão assistindo alguém sendo oprimido É claro que não, né? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo famílias, cidadãos, crianças Com a bandeira do nosso país Aplaudindo o presidente Mas parece que a Amanda está assistindo algum outro evento É como se a gente tivesse aqui um jogo de futebol E a Amanda estivesse narrando uma corrida de Fórmula 1 Não é possível haver assim uma torcida tão grande Contra a realidade A realidade está aí diante dos nossos olhos É a comemoração de 7 de setembro Uma data que a Amanda está dizendo repetidamente Que foi sequestrada Sequestrada por quem? Ora, cada um faz a sua escolha Cada um faz a sua opção Tem chefes de outros poderes, por exemplo Que escolheram não estar presentes hoje na comemoração do 7 de setembro Cada um faz a sua escolha É como, por exemplo, a escolha da bandeira As pessoas passam décadas carregando bandeira de vermelho Que é o símbolo do socialismo do comunismo E agora reclamam que a bandeira brasileira foi sequestrada pela direita E aí vale a pena citar aqui Uma frase do candidato do PT Um pouco de dias atrás Essa mal aqui se indica que tudo tem que ser verde e amarelo Ora, as pessoas dizem Estamos cantando a Internacional Socialista Nós vimos Recentemente um evento em que Lula e Alckmin se levantam Junto com uma série de outros políticos Para cantar a Internacional Socialista Que é o hino do comunismo internacional E aí o candidato do PT ontem deu uma declaração reclamando Que o presidente está tornando bicentenário uma coisa pessoal Ora, você sabe qual é a minha surpresa? É que aquele senador Vocês sabem de que eu estou falando, né? Ainda não tenha entrado no STF Pedindo a proibição do 7 de setembro Ou que algum ministro não tenha declarado que comemorar 7 de setembro É um crime Porque não é possível Olha, gente, vamos fazer justiça A realidade ao que está diante dos nossos olhos Se por acaso A maioria ou todas essas pessoas que estão aí nas cenas São apoiadores do presidente Bolsonaro Então essa é a realidade A realidade aceita que dói mesmo Chora, pietizada desesperada O choro é livre Valeu, pessoal Até o próximo vídeo